Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Como eu imaginava. Garoto, você tem poderes impressionantes. Gostaria de treinar comigo? O que está pensando, Goku? Como se atreve a abandonar o torneio de artes marciais? Papai, dá pra ver que o senhor está muito feliz. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Sonho de Goku.